A gente não tem essa responsabilidade de falar sério, tá ligado? E nem de fazer piada. E nem de fazer piada. É conversar mesmo. É que nem aqui. Conversar mesmo. Fala sobre comida, sobre família, sobre não sei o quê. Aí acontecem umas paradas assim, de vez em quando, muito doidas. O quê, por exemplo? Tipo, a gente chamou o Beissola. É, cara. O Marcos Oliveira. Tipo, Beissola, que todo mundo ama, conhece. Eu trabalho com ele, inclusive. Trabalha com o Nabote. Aí o maluco tomou uma cerveja, que ele falou que não bebo há 20 anos. Tomou um copinho de cerveja com a gente. Acendeu um cigarro e a gente... Muito claro isso, Lispector, naquela entrevista, sabe? E do nada, esse papo rolando, do nada. Aí o Nabote fala alguma coisa, eu falo alguma coisa e ele... Tô lembrando do dia que eu fui estuprado. É. Pelo meu primo. Sem preparar o assunto? Sem preparar. Ele ficou muito à vontade com a gente, porque ele tava muito carente, sem ver ninguém. A gente fez os testes todo dia e tal. Ele chegou lá, conversando com a gente. E ele ficou tão à vontade de... Parece que aquilo tava no coração dele, que ele falou que ele foi adotado e ele foi descobrir. Que ele era adotado com 30 e poucos anos. E aí ele descobriu que quem... Ele foi abusado sexualmente quando era criança. E ele era pelo primo dele até então. Só que quando ele descobriu que ele era adotado, ele descobriu que o primo dele era irmão dele. Caramba. Que ele tinha sido adotado pela tia. Entendi. Entendeu? E aquilo, quando ele bateu na cabeça dele, aquilo gerou uma depressão. Gerou problema de saúde nele. Ele teve uma fístula, ele tem psoríase. Ele começou a sofrer muito por aquilo. Mas eu entendo exatamente o que vocês estão falando. Porque, por exemplo, o Lucas Salles também, pela primeira vez, falou que foi abusado. Foi aqui. A Nani lembrou de história que ela não lembrava aqui. O Tassi, semana passada, cara, ele terminou. Ele falou, caramba, cara. Eu lembrei de história que tava esquecida na minha conversa. Porque a gente tá com isso daqui e tá aqui um olhando pra cara do outro, cara. A gente esquece que tem gente assistindo. Isso aí, esquece, total. E, cara, passada a primeira meia hora, talvez, os primeiros 15 minutos, cara, vira um papo de a gente conversando profundo, cara. Bebendo ainda mais. E virou algo terapêutico. Não só pra quem chega e conversa, mas pra quem escuta. É, cara. Sabe? E a gente tá tendo essa... Você deve ter tido já essa parada há um tempo, mais do que a gente. Mas a gente tá tendo agora... É assustador, cara. Um feedback, sabe? É muito louco. Poxa, a energia que vocês me passaram. Tava aqui ouvindo vocês no meu trabalho. Tipo, caralho. Mano, eu fiz um episódio com o meu pai, cara. Eu peço desculpa pra várias coisas. Foi agora, não foi? Foi agora, cara. Sim, sim. E quanta gente ligou pro pai depois que terminou. Ah, isso é foda. Quanta gente se reaproximou com o pai. Quanta gente... Cara, isso é foda, velho. Pô, aquele do Meirelles. É, a gente que a gente fez lá no grupo. Aquele do Meirelles foi foda. Aquele do Meirelles ali arrebentou você, arrebentou todo mundo e arrebentou a gente. Quem tava assistindo também. E o papo não tinha nada a ver. Mesma coisa. É isso. Falando, rindo, fazendo um monte de coisa. De repente, vendo esse assunto... Cara, o pessoal não entende que podcast, você não consegue ter um roteiro, cara. É isso.